Fala galera, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo no canal e hoje a gente vai testar esse super jogaço aí ó, Super People, está na sua última versão do beta, jogo aí bem falado, turma está gostando bastante, instalamos eles hoje aí, joguei algumas partidas, acabei de instalar ele, nós vamos estar conferindo aí, fazer os testes, fazer uma gameplay nele, conferir certinho o desempenho do nosso PC aí, nossa GTX 650, nosso hard, vamos acompanhar certinho, vou mostrar para vocês aqui bem rápido a configuração que nós vamos fazer, os testes, e depois nós já vamos para a o Gameplay e vai conferir certinho o desempenho, temos aqui em gráfico, vocês podem ver, nós vamos fazer somente uma configuração, que é o Full HD, o mais utilizado acredito aí pela maioria das pessoas pessoal, o 1920x1080, tela cheia, FPS limitado, no lobby também limitado, algumas coisas aqui desativado, que eu acho que não vai ter muita diferença, e vamos testar tudo no médio, eu falei para vocês, e aqui automaticamente já fica tudo no médio também, vocês podem pausar aí para estar lendo certinho, algumas coisas estão desativadas, que a nossa placa não tem suporte, e é isso galera, a gente vai voltar, vamos colocar uma Gameplay, e vamos, daí durante a Gameplay a gente vai conversando certinho sobre as configurações aqui do MC AfterBand, o monitoramento, e falando um pouquinho sobre o jogo, beleza? Bora lá para a Gameplay então? Galera, é isso aí, começamos aqui então a partida, vamos já, estamos vendo aqui o mapa, vocês podem ver, o mapa aqui, um Barrel Royale, a questão da safe lá, que vai se fechando, bem legal, é isso aí galera, estamos aqui com a nossa GTX E650, vocês podem conferir aqui, ó, 67 graus, está um pouco frio aqui na região hoje, utilizando 99% dela, o MegaHair dela está bem alto também, bem legal, se manter alto, o VRAM, né, 4GB de ZR6, está utilizando 3.3GB e meio aí, é legal ter uma margem, uma sobra aí, 6.000 MegaHair, sempre no máximo também, é muito importante, estamos utilizando o nosso Ryzen 5 3.400G, um vídeo integrado, porém está desativado, o vídeo integrado dele, né, que está sendo utilizado a GTX, ele está até mais frio, assim, 10 graus a menos que a GTX, está utilizando, tendo uma taxa de utilização bem alta, até tem hora que ele bate uns picos aqui de 70%, cai para 50%, vai se manter praticamente quase 4.000 MegaHair, a Gameplay toda, e aqui vocês estão vendo, ó, 79, 80, vai cair para 50%, está oscilando bastante a taxa de FPS, o frame time está bem baixo, está bem legal, e assim, galera, é um jogo bem legal, tem tudo aí para crescer, ficar bem, a turma jogar bastante, acho que vai gostar bastante desse jogo, na minha opinião, é uma mistura aí de vários jogos do momento aí, os jogos que a turma gostou bastante, né, eu esperava um pouco mais, falar bem a verdade, achei que ia ser um pouco mais leve esse jogo, vocês podem ver que tem umas quedas aí, ó, mas está bem jogável, eu acreditava que a GTX já tinha um desempenho melhor, mas é legal, como vocês viram lá, está tudo no médio, em Full HD, né, já está um modo bem jogável, fica bonito o jogo, não fica, fica bem legal, e é isso aí, galera, vocês podem ver aqui, estamos jogando em terceira pessoa, né, esse jogo tem, o legal dele é que tem duas opções, pode jogar em terceira pessoa, primeira pessoa, estamos jogando nesse modo aqui, depois a gente vai jogar umas, umas gameplays no outro modo lá, para vocês verem como que fica, é bem legal, tem bastante, para quem gosta, tem o inventário, né, igual um outro jogo aí, tem bastante opção de arma, tem bastante kit, você pode personalizar bastante o seu personagem lá, questão de roupa, essas mochilas, esses coletes aí, ó, para quem gosta de estar mexendo, isso daí é bem legal, tem bastante opção, você vai pegando as moedinhas lá, vai comprando, já tem várias opções, bem legal, galera, questão de armamento, kit, tem cápsulas, tem ataque atômico, é muita coisa, é muita opção até, eu não gosto muito de particularmente, porque confunde um pouco, eu não tenho muito, assim, destreza para ficar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas eu vi o meu menino jogando aqui, cansado, ela vai gostar bastante aí, tem bastante gente que gosta, né, eu se perco um pouco nessa questão, mas é isso, galera, depois a gente vai para o outro modo lá em primeira pessoa, fica bem legal também, eu gosto mais da primeira pessoa, é isso aí, vocês viram aqui, né, essa partida caiu, já fizemos várias kills aí, só que, já estamos em 13, 14 kills agora, eu tirei algumas, porque tem muito bota, como eu falei para vocês, instalamos hoje o jogo, jogamos só umas, umas 3 gameplay aí, com a gravação do vídeo, então, cai bastante bota, eu acredito que a gente, conforme vai desenvolver, né, vai cair num pessoal mais difícil aí, né, agora aqui nós já vamos fazer uma, alguma parte aqui na, em primeira pessoa, para vocês verem, fica bem legal também, essa questão, aqui não é igual ao Arjone, que você pode pular de cima dos prédios, né, e tu dá uma paraquedas, aqui você já sofre dano, então, tem que tomar muito cuidado, ó, bastante, achei que tem bastante item espalhado pelo jogo, onde você vai, tem item, é, tem umas barrinhas, colete, mochila, então, bem legal, galera, um joguinho aí que promete muito, eu acho que vai ter bastante jogador, já está com uma, batendo alguns recordes aí, pelo que eu estou acompanhando, bastante pessoal jogando aí, né, vai ficar legal, esse joguinho aqui, eu acho que vai ter, vamos ter vários gameplays deles, esse, que nem eu falei para vocês, hoje estamos testando só em um modo, né, Full HD, tudo no médio, quero ver se eu trago mais testes, né, no alto, no baixo, mais, tentar fazer algumas melhorias aí, né, vamos testar também no Ryzen 5 3400Z, com a Vega 11, sem placa de vídeo, vamos fazer alguns testes, né, porque tem muita gente que tem esse processador, foi um processador bastante vendido aí, né, principalmente na época de crise aí, da pandemia, que subiu muito as coisas, ó, aqui que eu tenho que falar para vocês, o inventário, ó, bem diversificado, tem muito item, galera, conforme você abata o seu adversário, você pode lootear, né, é muito item no inventário, galera, que você pode estar levando, e pode personalizar bastante, é bem legalzinho o jogo mesmo, eu acho que, vamos ter vários vídeos dele aí no canal, meu filho também acho que vai fazer alguns vídeos no canal dele, vou deixar o link na descrição, se puder, ele está dando uma força para ele lá, acompanhando os testes, vamos fazer vários testes, né, principalmente buscar algumas melhorias aí, beleza, galera? Então vou deixar a mão um pouco passando aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo bem simples aí, trouxemos algumas informações, vamos trazer mais, espero que vocês tenham gostado, se puder se inscrever no nosso canal, dar um like, qualquer coisa, deixe nos comentários, agradeço a vocês aí, por ter acompanhado o nosso vídeo, todos que acompanham o nosso canal, um forte abraço aí, fica todo mundo com Deus, e até o próximo vídeo, beleza, galera? Bônus por abate.